Música Alô, alô rapaziada, nós somos Vanguardes, estamos aqui na TV Fuligem para convidar vocês hoje para o Festival Fagulha no último dia, que tocaremos mais um monte de banda bacana A partir das 17 horas no Teatro de Arena, esperamos vocês lá, já mandamos parar de chover E vambora! É nóis, hein? Música